5h30 da manhã, chocolate no dente. Olha o estado, filho. 5h30, Mônica acordou 5h30. Nós daqui da equipe, velhos mortais, acordamos 3h da manhã. Furadinha matinal. O que? Furadinha matinal. O que é furadinhas? Porra, você quer me fomê? Isso é a furadinha matinal. Então, galera, estamos aqui no aeroporto de Jundiaí com a galera da Just a Prove, Gabriel Boni, Léo Pipon, uma galera que hoje tem shooting na nossa nova música Best Time of My Life. Então, vai conferindo aí que vai ficar lindo. Ah, hoje a gente vai falar sério. Bom, bom dia. Estamos de pé desde as 3h da manhã para pegar o sol nascendo. A gente vai fazer o ensaio da coleção A Prove, Gabriel Boni. E a gente vai até este hangar para fotografar. É isso. DJ Gabriel Boni, diretamente de Jundiaí. fazendo o sol nascendo. E aí 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 A gente está aqui no meio do nada, maior calor, a galera tentando fazer um estouro de fumaça, luz e biropagia, tá ligado? O Sabá hoje, ele está usando todo o glamour que ele possui. Fala aí para a gente o que está dando lá. Vamos explorar um pouco aí. Fala galera, beleza? Eu sou o Arthur Brasinski aqui da Ronde Brasil. A gente está aqui invadindo o estúdio do Pony hoje para fazer umas gravações aí do novo projeto 808. E com certeza vai ser irado. E dentro disso, cara, eu comecei a jogar CS. Um dos meus amigos me convidou para ir numa festa. Eu já tinha tido um primeiro contato. Fala galera, se você quiser fazer parte do meu time no projeto 808. Boa sorte. Valeu. Se o nosso querido concierge já é assim, imagina a galera que mora. Olha o seu Nilton aí. Tudo bom? Boa noite. Como é que está? E aí, seu Nilton? E aí, seu Nilton? Pentei para a gente como é que é aí. A gente já está há quanto tempo juntos. Um ano e meio que a gente se conhece. Um ano e meio que a gente se conhece. Um ano e meio que a gente se conhece. Um ano e meio mais ou menos. Foi um dos primeiros que eu fui. Foi o primeiro, né? O primeiro DJ que está aqui na vida. E a gente já viveu bastante coisa aí, né? Foi uma vez. Espero que nos demos mais lá. É um prazer. Te agradeço. Isso aqui ó. Confiança. Tudo viu? Tudo pronto? Suaveira? Suave e breitinho naquele jeito. Isso aqui é a Tami? É isso também. Tami é isso. Ah, moleque. Menino. É nóis, né? Aquele jeito. Ah, de que... Troca aí com o Maynard, galera. Ah, moleque. Temos aqui todos os sabores, todas as cores e todos os tipos de cabelo. E aí, casão. E aí. Nossa, meu casão. Continua em, cara. Amém. Caralho. Palmas pra mim, velho. Depois dessa. Ah, moleque. Tá tranquilo, gente. Tô de boa, tô de boa. Tô bem melhor. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL